O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Nesse espelho tem bons conselhos É só você prestar bem atenção Oi, Versário! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar uma história E essa história é muito legal É da Branca de Neve Então vamos cantar nossa música Para a gente ouvir a história? E agora, minha gente Uma história eu vou contar Uma história muito linda Todo mundo vai gostar Trelele, tra-la-la Trelele, tra-la-la Branca de Neve e os sete anões Era uma vez em um castelo Que vivia um rei e uma rainha Eles tiveram uma belíssima filha Chamada Branca de Neve Com o passar do tempo Branca de Neve foi se tornando cada vez mais linda e bondosa Mas, infelizmente, sua mãe faleceu E o rei casou-se novamente Mas o que ninguém sabia É que a rainha era uma bruxa malvada Que possuía um espelho malvada E dizia a todos os rios Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Até que um dia o espelho respondeu Sim, Branca de Neve A rainha ficou furiosa E chamou um caçador Leve Branca de Neve para a floresta E mate-a O caçador fez o que a rainha malvada queria Devou Branca de Neve para a floresta Mas, chegando lá, ficou com pena da linda moça E falou para ela Fuja, Branca de Neve Pois a rainha má quer te matar Branca de Neve foi correndo pela floresta Até que encontrou uma bela casa Entrando na casa Ela viu um monte de móveis pequenininho Mas, o seu cansaço era tanto Que adormeceu O que ela não sabia É que ali viviam muitos anõezinhos Então, os sete anões chegaram E ficaram curiosos O que será que essa moça está fazendo aqui? Mas, logo, logo Eles se tornaram grandes amigos Cozinhavam e cantavam juntos A rainha má Descobriu que Branca de Neve estava viva E ficou furiosa Tomou uma poção mágica E se transformou Em uma velhinha Ela foi até a casa dos anões e Toque, toque, toque Branca de Neve abriu E ela ofereceu a maçã Tome, linda moça Branca de Neve Aceitou a maçã E deu uma mordida O que ela não sabia É que estava envenenada E caíam em um sono profundo Tristes Os anões Colocaram Branca de Neve Em uma cama de flores Ficaram ali Até que apareceu um lindo príncipe Que, ao ver Branca de Neve Se apaixonou E deu um beijo nela Ela despertou do sono profundo E quebrou o feitiço da bruxa malvada O príncipe Branca de Neve Viveram felizes para sempre Vocês gostaram da história? Muito legal, não é? Semana que vem A gente vai falar sobre um monte de coisas da história Combinado? Um beijo E até logo! E até logo!